No Show da Xuxa de amanhã, a festa continua com atrações especiais, desenhos super animados, jogos pra agitar a meninada. Show da Xuxa, amanhã, 8 horas. O que é que você tá levando gostoso pro lanche? Leite condensado, caramelizado, com flocos chocantes e delicioso chocolate no seu. Choquito faz o lanche mais gostoso. Choquito Nestlé. Nestlé faz o melhor chocolate. Vem aí a comédia do ano. Férias extra-conjugais. Com Everton de Castro, Tamara Taxman, Cláudia Gimenez, Mário Cardoso, Solange Couto, Adele Fátima e Henrique Taxman. Férias extra-conjugais. Estreia dia 23 de julho no Teatro da Praia. Apoio Cultural, Tapetes Bandeirante, Tapeçaria Liora. Seu leitor, faça o favor de me ligar depressa. Eu sou o Classifone. Estou moderna avessa. Recebo anúncios pelo telefone. Estou até sim. Totalmente eletrônico. Agora o Classifone está totalmente eletrônico. Uma nova bosta pra você anunciar tudo pelo telefone. Com mais rapidez, conforto e precisão. E sua conta do Classifone, você paga na conta do telefone. E a partir do dia 25, vai pegar fogo com os mais quentes conjuntos de rock do momento. E você vai citar bem com o sorteio de pranchas e alucinantes caiaques Dragon. E uma super picape on-off-road Raj, zerinho quilômetro. Vai rolar de 22 a 27 de julho no Rio Centro. Promoção 98FM. Apoio Cartão Nacional. Sempre é o novo LP de Manoel Botero. Discos e fitas RG. Já! Achei! Não dá pra ganhar deles. Lince. Um divertido jogo de competição da Grow. É emoção. É Grow. Bom dia, meu jornal, por favor. O senhor já leu A Insustentável Leveza do Ser? Hã? Esse livro vai mudar sua vida. Ele trata dos sentimentos, fazendo uma analogia. Grandes sucessos da literatura internacional. A coleção que vai mudar sua vida. Bom dia. A senhora já leu A Insustentável Leveza do Ser? De Milan com um lugar? Coloque sua marca em tudo. Goodway, a sua marca. Apresento os golfinhos Flipper e Sissi. De segunda a sexta, 4 e 7 horas. Sábado, 2, 4, 6 e 8 horas. Domingo, 11 e meia, 2, 4, 6 e 7 e meia. Golfinhos de Miami ao vivo no Barra Shopping. Nesta sexta, Lula e Juba mergulham numa nova aventura, cheia de mistério e sedução. Por debaixo d'água, tu ouviu algum canto? Tô te falando, cara, uma sereia. Nos braços de uma encantadora sereia, nossos heróis correm um grande perigo. Elas encantam os outros. E podem levá-lo da morte. Ou arrastá-los para viver debaixo d'água. Vamos sair daqui, cara. Ok. Juba, tu pega as coisas que eu pego ela, falou? Você é o quê? O Canto da Sereia, armação ilimitada. Nesta sexta, depois de Selva de Pedra. Coisa mais músico. Nesta quarta, luxo, beleza, tradição. Toda a grandiosidade de uma cerimônia real. O casamento do príncipe Andrew e Lady Sarah Ferguson. Ao vivo, direto da abadia de Westminster, em Londres. Nesta quarta, a partir de 7 e meia da manhã. Oferecimento da Vene. Natureza pura. E Drima Corrente. A linha que não entrega os pontos. Criança, hora de fluir. Oba, quickie. Boa, chocolate. Pra mim é de morango. Zambara, quickie. Oi, Murilo. Já viu meu relógio novo? Paint Rider eletrônico. Chocante. É, ele vem junto com esse Rider aqui, ó. Chocante. Ele é resistente e forte. Dá até pra jogar futebol, quer ver? Cara, tá na hora de dar no pé, hein? É mais. Chocante. Space Rider da Grandene. Vem com o reloginho. Corra atrás do seu. Murilo! Mas não fui eu. Sabe, pé de café? Na minha terra se diz que se a gente tiver com uma grande dor de cabeça, é só apanhar três folhinhas bem verdinhas do seu pé, molhar assim, ó, e botar. Pronto. X pra dor de cabeça. Agora, se o caboclo não quer ter dor de cabeça com a plantação de café, então ele tem que ter a crença de que o grande remédio, pra você e pro Brasil, é a tecnologia. Tenha Fena Tecnologia. Fertilizantes Copas. Xpô! A Colorama revela um dos mais antigos segredos de beleza. Rena. Rena. Xampu Colorama com Rena. Um ingrediente natural que recupera os cabelos danificados, devolvendo-lhes a maciez e o brilho. Um brilho natural. Um brilho que se reflete em você. Xampu Colorama Rena. Cabelos bonitos, sem mistério. Bolão, Bolão. Bolão! Não, eu tenho um servicinho pra você. Servicinho? Servicinho. E o que é que eu ganho nessa? Você ganha um delicioso chocolate com waifu. Cadillac, isso? Cadillac. Pagamento adiantado. Cadillac. Esta delícia não tem hora. Chega, Bolão. Vamos embora. O chocolate mais gostoso. Amanhã, o casal reis resolve visitar a filha. Mãe! Maddy, querida. E Maddy tem uma triste notícia. Acho que é uma mulher no escritório. Um caso que abala o coração da gata e desafia a esperteza do rato. Eu vou fazer uma investigação sobre meu pai e provar que ele é um marido absolutamente fiel e leal. Que espécie de rato trapaceiro vocês estão seguindo no momento? A Gata e o Rato. Amanhã, na Terça Nobre, depois de Selva de Pedra. Pé que vem, dá tudo bem. Eu venço sempre. Não há ninguém nesse planeta capaz de me desafiar? Um grande amigo de Dan, o principal suspeito de um assassinato. Pegas, Sessão Aventura. Nesta segunda, 4h15 da tarde. Pé que vem, dá tudo bem. Pé que vem, dá tudo bem. Boa tarde. O Globo Cidade está aqui no quilômetro 6 da rodovia Presidente Dutra, na altura do Jardim Meriti. Do outro lado da estrada fica a Vila Rosali. O pessoal que mora aqui, trabalha em Vila Rosali. E as crianças de lá que estudam na escola que fica deste lado, pelo menos duas vezes por dia, se expõem a atropelamentos. Porque a única passarela que existe nessa área fica muito longe daqui. Nós conversamos com algumas pessoas que vivem aqui na Vila Rosali e a queixa é uma só. Os acidentes no quilômetro 6 são frequentes. E todo morador tem uma história para contar de algum parente ou conhecido que foi atropelado recentemente. O Globo Cidade pede então ao DNR que construa uma passarela aqui no quilômetro 6 da Via Dutra. Flávia Vilas Boas de Meriti para o Globo Cidade. Quais os problemas que a pílula pode causar? Que doenças podem ser diagnosticadas pelo ultrassom? Quais os sintomas de câncer no seio? O estresse pode causar infarte? Estas e mais de 7 mil perguntas são respondidas na Grande Enciclopédia Médica. E junto com ela mais duas coleções. Anatomia do Corpo Humano e o Roteiro da Saúde. Três obras em uma, por apenas 12 cruzados. Grátis o número 1 de Grandes Temas da Medicina. Nova Cultural. Informação e cultura ao seu alcance. Vida. Emoção em fita de videocassete. Os Trapalhões em desenhos animados. Os Trapalhões no Rabo do Cometa. Os Vagabundos Trapalhões. Comédia. Já a venda. Telefone 266-1698. Ou no seu fornecedor. When I fall in love. Tunes dourados. E de avejamento. Recordos de Ipa Caraí. Que um balaço. Três superdiscos que não podem faltar em sua discoteca. Som livre. As perucas Lady voltaram a dominar a cabeça das estrelas. No dia a dia, não existe nada mais prático para completar a beleza da mulher. As perucas Lady são leves, feitas de cabelo natural. Curtas, longas, fio reto ou em camadas. Tranças ou xinhons, no tom de sua preferência, vão fazer de você uma nova mulher todo dia. Perucas Lady. Gonçalves Dias 16A. Barata Ribeiro 707. Perucas Lady, tá? Tom Hanks entra sem saber no mundo da aventura e da comédia. E está levando seu melhor amigo à loucura. Porque ele é o homem do sapato vermelho. Em exibição nos cines do grupo Severiano Ribeiro. Uma distribuição Fox Filme. Hoje, a alegria e o bom humor dos personagens de Jô Soares. O emissário do rei e as últimas notícias. Bianor e o fiscal do leão. Pascoal e Alberico, os viúvos inconsoláveis. Ariel, o vira-mão. As falhas de piloto, o claquetista. E... Falha nossa! Viva o gordo! Hoje, depois de Selva de Pedra. Pé que vem, na louco vem. Próximo domingo. Um defunto cheio de ataduras vende todos os ingressos e eu não consigo me apresentar. Rei, de roqueiro, sem talento, a múmia de sucesso. Um policial na mira de uma gangue de terroristas. Esta é a noite. A busca da paz depende de nós. Democracia de Polícia. Próximo domingo, 15 para as 6 da tarde. Pé que vem, na louco vem. O Globo Cidade está aqui na avenida Coelho da Rocha, no bairro de Rocha Sobrinho, em Mesquita. E parece até brincadeira chamar essa rua sem calçamento e cheia de buracos, de avenida. Aqui perto, na avenida Epitácio Pessoa, que também não é calçada, um depósito de material de obras do Estado traz um movimento intenso de caminhões aqui para o bairro. As duas firmas que fazem o transporte do material se comprometeram a molhar as ruas duas vezes por dia, mas nunca fizeram isso. O resultado é que a poeira invade as casas e a vida do pessoal fica um inferno. E ainda por cima, as carretas passam por aqui em alta velocidade, ameaçando a segurança dos moradores e principalmente das crianças que brincam na rua. O Globo Cidade faz então um apelo à Prefeitura de Nova Iguaçu para que ela providencie calçamento aqui para as avenidas do bairro de Rocha Sobrinho, Flávio de Las Boas, de Mesquita para o Globo Cidade. E a partir do dia 25 vai pegar fogo com os mais quentes conjuntos de rock do momento. E você vai citar bem com o sorteio de pranchas e alucinantes caiaques Dragon. E uma super picape On-Off-Road Rage, zerinho quilômetro. Vai rolar de 22 a 27 de julho no Rio Centro. Promoção 98 FM. Apoio Cartão Nacional. Jovem! Achou, ganhou! Nos envelopes de tangue você encontra milhares de prêmios. Sem concurso nem sorteio, é só achar o vale-brinde. E um dos prêmios é esse livro com animais raros do Brasil. Tangue mata a sede e defende a ecologia. Olha, olha pro céu, vê que lindo. Sem ter conta de mentiroso, sei. Corte, fome, 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 fome. Cara, né, sim. Tem amendoim, tem amendoim. Ela é cansa nossa, tem que ficar de nossa. Mas ninguém quer me namorar. Bebelão, um disco que teu filho vai adorar. Ar refrigerado, refrigerando e ninguém aproveitando? Vá correndo e desligar, pois o custo da sua energia está sumindo pelo ar. Desligue o desperdício. Bolte Energia Elétrica. Oi, gente. O BBC tem a sua idade, a sua linguagem e tem mais. Tem o Programa Internacional de Bolsas de Inglês com exames pela Florida International University. No BBC você vai se dar bem como eu. 594-4547. Há também turmas infantis. Você já odiou a tua mãe? A sua filha já mentiu pra você? Com licença, é o Boa Luta, com Fernanda Torres e Marieta Severo nos melhores cinemas. Venha ver o filme e, se possível, traz tua mãe. Venha ver o filme e, se possível, traga a sua filha. Porque você é a moça mais bonita da cidade. É um absurdo a gente ganhar tão pouco. Mariano e o golpe que pode dar bem a uma época de muita dureza. Que apito a gente toca. Vem, diga que somos irmãos. Põe tanto do meu, mas acho que eu vou gostar dessa brincadeira. Memórias de um gigolô. Hoje, depois de Viva o Gordo. Oferecimento Ipiranga. Produzindo e distribuindo qualidade. E Inega, o Jeans de Ipanema. Censura livre.